Fala galera, tudo tranquilo? Espero que você esteja correndo atrás de tudo o que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Celão. E é o seguinte galera, continuando a nossa saga aqui da Caça ao Tesouro. Vamos de mapa número 5 agora. E ele está localizado bem aqui perto de Falkwit. Em Andes Camp, você vai ter que subir um pouquinho a montanha aqui. Você sobe de Falkwit e vem aqui, Andes Camp. Chegando aqui galera, vocês vão dar de contra com essa mina aqui que ensina o negócio de arco e flecha para vocês. Cuidado roubar as coisas dela. Bem aqui galera, vai ter um livro que vocês podem pegar a habilidade de Archer. Que é de arco e flecha. Daí vocês procuram nessa gavetinha aqui, vai ter o mapa de número 5 galera. Fica perto de umas cachoeiras ali, umas coisas assim. Vamos pegá-lo. Agora galera, eu vou mostrar para vocês aonde fica. Entra no mapa aqui. Daí subindo Falkwit aqui, perto desse lago. Vem mais para a direita. Mais para a esquerda. Daí vai ter esse Lost Vial. E esse Glomreach. Ele fica por aqui, nesse rio aqui galera. Então vamos para a Glomreach primeiro. Chegando aqui galera. Vocês descem até o rio. Descem até o rio. Aí vocês vão ver. Aqui o mapa de número 5. Ele é igualzinho esse aqui. A queda d'água ali na direita. Então na segunda queda d'água pequenininha. O baú vai estar ali dentro. Ali embaixo da queda ali. Nessa daqui. Ele fica bem aqui. Aí. Está aqui. Daí vai ter todas as coisas. O que vocês quiserem pegar já peguem. E eu fiquei muito pesado. Deixei jogar algum item. Espera aí. A Farrow. Vamos usar já essa bota aqui. Joga essa daqui. 31 de arma. 36. Então. Vamos jogar essa fora né. Voltar com ele. Beleza. Ó galera. Seguindo para cá. Tem mais um baú. Só que esse daqui. Ele não faz parte dessa. Desse caça ao tesouro. Tá bom. Ele fica nessa ilhinha aqui ó. Esse daqui. Qualquer hora que vocês irem. Não precisa pegar o. O. O mapa do tesouro. Ele vai estar aqui ó. Certo. Vem aqui na ilhazinha. Aí vai ter algumas coisas. Certo. Então. Espero ter ajudado vocês. Em mais uma caça ao tesouro. Valeu. Falou. E até o mais. Se inscreve. E aí... E aí... E aí... Amém.